Senhoras e senhores, fechando a nossa noite com chave de ouro, eu quero que vocês recebam com muito carinho, vamos fazer barulho, aplausos para o meu brother, meu irmão, Emerson Ciará! Ele coi filha! Muito bom. E aí? Ó a criança bonita, abençoada. A minha, da mesma idade, a minha filha fuma. Ela fuma, ela fuma. Ela parou, estava usando adesiva agora, ela parou. É, minha filha é terrível, tem uma placa ali fora, é proibido de entrar dentro de animais e a filha do cearado. Aquele garçom ali, ó, meu amigo da porta lá, ó, o amado, ele falou, você é mesmo amado, aquele da porta. Meu amigo, ele falou, será que não traz essa criança? Ela fica enfiando o dedo no cu do amado, ela fica... O amado até correu, coitado do amado. Tudo bem que vocês estão? Cara, eu tô derrotado, velho! Tô com cinco pontos aqui no queixo. Cinco pontos. Abri uma buceta no queixo. Sábado, sexta-feira, em Chapecó. Tem alguém de Chapecó aqui, não? Porra, se dá pra me dar azar. Puta que pariu, mano. E eu não tava bêbado, eu não tava bêbado. Juro pra vocês. E aí começou a criar teorias. Eu postei a foto do médico, com a buceta aberta na cara aqui. Começou-se a criar teorias no meu Instagram. Teorias. Saiu com o Traveca e não pagou, né? É, tomou bolada no queixo, né? Não, vocês que vêm no meu show, vocês são péssimos. Vocês são péssimos. Não, juro, eu tava num bar. Cheguei num bar em Chapecó. Primeiro balde de cerveja. Peguei um balde de cerveja. Fui no banheiro, não sei o quê, tocando um rock. Porra, eu saí, abri a postinha, escorreguei. Flau! Dei com a boca numa cadeira. Pau! Uh, voou sangue, ó meu Deus! E eu saí, me pingando sangue e meu produtor junto. Três quengas que nós tínhamos junto, na mesma mesa. Ele não podia falar das quengas. Porque eu tô gravando pra internet. Tira as quengas! Aí, nós... Você pode editar a parte das quengas, tá? Aí, eu saí no... Juro, e aí dá muita pavor, porque o sangue pingando. E aí, eu segurando o queixo, eu morri. Eu vou morrer. Aí, levaram eu pro SUS. Eu sou artista, cara. E eu pingando, e eu no SUS. Com o queixo pingando sangue. Aí, me levaram pra triagem, no SUS. E a mulher, o que que cê tem? Falei, olha aqui, sangue. Ela, o que que cê tem? Eu falei, olha aqui. Ela, vai pra casa, que é virose. Ela, o que cê tá sentindo? Eu falei, tontura. Eu tô tonto, tô com febre. Ela, é covid. Aí, levaram pra Unimed. Não tem plano de saúde. É uma merda. Levaram pra Unimed, pra consertar o queixo. Aí, levou na Unimed. Aí, deitei na maquinha, o cara anestesia com cachaça junto. E aí, ficou uma bola aqui. O cara fez quatro pontos. Aí, fui pagar a conta. Emergência, né? Oitocentos reais. Era melhor ter colocado pó de café. Porque o pobre sabe, coloca pó de café, né, cara? Minha mãe tem as mãos tudo pretas, que ela cortava os dedos e botava pó de café pra estancar o sangue. Eu sempre achei que minha mãe era suja, mas era pó de café. A cesariana, ela botava pó de café. Saí xingando, da Unimed. Eu falei, porra, melhor ter colocado pó de café. Saí lá fora e as putas. Será que já beberam a cerveja? Corta a parte das putas. De novo. Chapecó, do azar em Chapecó. Juro pra vocês, é verdade. Juro pra vocês. Eu fui do azar em Chapecó, eu do azar, eu do azar. Eu fui pra Chapecó uns cinco anos atrás. Fazer um show em Chapecó. E aí, eu tinha que pegar o ônibus pra ir pra Porto Alegre. Presta atenção. Pra Porto Alegre. Cheguei na rodoviária, eu falei, eu preciso ir pra Porto Alegre. Meu ônibus era pra passar 11 da manhã. O cara falou, vai não. Falei, por quê? Ele falou, deu um acidente na estrada, caiu cinco árvores e o ônibus não vai chegar a tempo. Fudeu. Na época, eu não tinha dinheiro pra comprar passagem de avião. Falei, vamos chamar um táxi. Saiu pra falar da rodoviária. Eu e o produtor, o dinheiro. Eu falei, cara, quando dá pra você levar nós de Chapecó a Porto Alegre? O cara falou, 3 mil. O que vai dirigir, né? Umas putas chupando a rola da gente, mano. São 500... Aí o cara, não, são 500 quilômetros. Eu falei, mas foda-se! Aí na época, pô, chamei o Uber, cara. Só tinha dois Uber em Chapecó. Aí eu falei, ele nem chama o Uber. Quando ele chegar aqui, nós negociamos com ele. Ele falou, não, mas o Uber tem que ter um endereço pra ele ir. Eu falei, bota o McDonald's. Aí ele botou o McDonald's. Aí o Uber chegou, vamos pro McDonald's? Aí nós, vamos de Porto Alegre. Aí o cara, como assim? Eu falei, cara, eu preciso ir pra Porto Alegre. Ele falou, não, não vou. Eu falei, pelo amor de Deus, velho. Ele falou, não, não posso ir. Cara, é 500 km. Eu falei, cara, quanto você cobra? Ele falou, 1.200. Eu falei, então lhe pago. Vamos pra Porto Alegre? Ele falou, cara, eu posso ir, mas só se eu levar a minha mulher. Pensei, será que a mulher dele vai chupando rola? Aí ele veio assim, não, cara, porque eu vou sozinho, eu tenho que voltar. Pra não voltar sozinho. Eu falei, tudo bem, levantou a mulher, mano. E eu tava com a garganta ruim, tinha feito três shows em Chapecó. Aí o cara, quer que tenha tua garganta? Eu falei, eu chuprei uns coerrado, velho. Eu tô ruim da garganta. Aí ele falou, vamos lá em casa que eu pego minha mulher e umas laranjas pra tu. Vai vendo. Cheguei na chácara do cara, ele falou, vou pegar umas laranjas pra tu. Foi catando umas laranjas, foi chupando no caminho, a mulher dele saiu feia. Ô, mulher feia. Grande, redonda, feia. Uma verruga no nariz. Porra, eu falei, tomara que essa mulher não vá chupando o pau da gente, pelo amor de Deus. Não, era horrível, era horrível. Não, era horrível. Era horrível. Aí eu falei, cara, posso usar o banheiro? Ele falou, pode. Juro pra vocês, eu entrei na casa do cara, fui no banheiro, migei, eu voltei. Tinha duas crianças, albina, comendo frango frito com polenta. E as crianças, quer frango? Falei, não, quero não. Falei, rutinei, foi a bruxa que cozinhou pra esses meninos, a bruxa, que a mulher parecia a bruxa do pica-pau, sabe a dos sete mares? Sabe aquela? E lá vamos nós! Sabe a bruxa do pica-pau? Era ela, a mulher. Viu? A história piora, eu juro que é verdade, não tem piada. Aí o cara catando umas laranjas, bem gente boa, cara. E a mulher dentro do carro, sem falar nada, feia. No canto da chácara, tinha um castelinho. Um castelinho, assim, tamanho dessa caixa de soma, um castelinho. Com um garfo. E duas portinhas. Tem algum macumbeiro aqui, não? Tem ali? Tem esse macumbeiro? Só frequentando. Ué? Tu é macumbeiro? Tu é? Deus abençoe. Oi? Axé? Music. Eu não sei como responder essa turma, eu não sei. Aí tinha um castelinho com gafa, o Rudney falou, será um castelinho do demônio? E o caralho é um castelinho. Aí o cara veio com um saco laranja e falou, você está com medo do meu castelinho? Aí eu falei, Thomas, o que aquele castelinho aí falou? Não, juro pra vocês, que eu guardo meus demônios ali dentro. Eu falei, mas ele não vai pra Porto Alegre com nós, não, né? Pelo amor de Deus. Aí o cara falou, não, eles já estão com nós. Vai se fuder, você que está batendo palmas. Aí eu falei, Rudney, ele falou que os demônios estão com nós. Aí o Rudney, meu Deus, eu estou com medo. Eu falei, eu também. Rudney, aí eu fui entrar no carro, no sandeiro. Ele falou, vai pro lado de lá. Eu falei, Rudney, vai ver o demônio não está aqui, Rudney. A mulher do cara na frente, eu no meio, o Rudney do lado. E esse lado do carro todo vago. E eu colado aqui no Rudney, assim, sem olhar pro lado. O cara botou um playlist só de macumba pra tocar. O palco mesmo, eu falei, Rudney. Eu sei olhar pra cá, que estava vago. Rudney. A Rodney, shhh. Vamos orar, Ceará. Eu falei, vamos, Rudney. Cantei tudo as músicas, mano. Que eu sabia de igreja. A musiquinha, os tamborzinhos do cara tocando. E eu aqui, ó. Como o zaqueiro. Eu quero subir. Vai, Rudney. Com mais alto que eu puder. Cantei tudo. Cura, senhor, onde dói. Rudney. Ele, cura, senhor, bem aqui. E eu, senhor, olhar pra cá. Eu arria com o Rudney. Rudney, acabou minhas músicas, Rudney. Eu sei mais uma. Eu, com a Rudney, as três pastorinhas. Aí eu, cercadas de luz. Até Porto Alegre com o tambor tocando. Minha nossa, senhor. Teve logo que não sabia falar mais nada. Eu falei, Rudney, puxa outra oração. A Rudney, salam aleco. Aí a mulher do cara, aleco, me salam. Eu falei, tá ficando um clima muito pesado aqui. Cara, cheguei-me em Porto Alegre, velho. Porra, eu com tosse e colo. Eu desci no carro com o pescoço assim. Fui pagar o cara. Falei, ó, só tem mil reais. Aí o cara falou, e os duzentos? Eu falei, cobre do demônio. O cara falou, mas que demônio? Eu falei, tu acha que tua mulher é uma princesa? Ah, salam aleco. Aleco, me salam. Não é só tragédia, velho.